Com o crescimento da cidade em direção à Zona Sul, a capoeira finalmente chega à classe média de Ipanema. Chega pelas mãos, ou melhor, pelos pés de Agenor Moreira Sampaio, o Sinhozinho. Rua Almirante Sadoque de Sá, 207, bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. Esse era o endereço do lendário capoeira Sinhozinho. E ao lado aqui, nós tínhamos um terreno baldio, que hoje nasceu esse prédio grande, mas antigamente era um terreno baldio onde eles faziam o clube do Sinhozinho. Bom, eu estou aqui com o Rodolfo Hermannino, o remanescente aluno do Sinhozinho. Rodolfo, com quem é que jogava capoeira naquela época? Aqui em Ipanema, era uma rapaziada de praia, né? Se interessava por atividades físicas, e naquela época não havia quase academia no Rio de Janeiro. Em Ipanema, então, não havia nenhuma. Então, havia esse núcleo formado pelo Sinhozinho, que reunia uma série de atividades físicas, entre outras a capoeira. Ele tinha muita curiosidade a respeito de preparação física. Então, ele não admitia o atleta que não tivesse uma complementação de preparação física. Naquela época não era comum isso aqui, forças-levas faziam isso. Ele mais ou menos é um precursor, aqui entre nós, aqui em Ipanema. Na verdade, a capoeira do Sinhozinho, ela não tinha um ritmo, não tinha birimbau. Era uma capoeira violenta, era a vera, como se diz, né? Exato. A monística é diferente da capoeira folclórica. Ele vinha na capoeira com uma forma de ataque e defesa, e dava destaque a isso. E o Tom Jobim? O Tom Jobim jogou capoeira. Pra quem não sabe, o Tom Jobim jogou capoeira com o Sinhozinho. O Tom Jobim morava aqui, em frente, e frequentava o clube do Sinhozinho, como nós chamávamos naquela ocasião. Ele me trouxe pra cá. Logo em seguida, ele não pôde mais praticar, e eu continuei praticar há muito tempo. E você começou muito novo, né? Porque eu vi numa foto, tem uma foto que o pessoal era todo fortão já, e você tava meio idinho ali. É, o Sinhozinho não aceitava a criança aqui, mas com o prestígio do Tom, ele não conseguiu colocar aqui. O Sinhozinho aproveitou aqueles lances que ele aprendeu com esses capoeiras de Malta, que não faziam roda assim, com música, nada disso. Vocês viram? Era a vera. Era a vera, era mais cobertura política, era a vera, abre alas no Carnaval. Eles viram na frente e espalhando todo mundo. Aquela movimentação um pouco diferente da capoeira com o berimbau. É, o Sinhozinho não aceitava. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL